Abençoe-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz e fiquem a paz e que o Senhor os acompanhe. Graças a Deus. Mãe de Deus e vossa, sempre grado, concebida, cada virgem vaculada, ó Senhor apareceu. Mãe de Deus e vossa, sempre grado, concebida, cada virgem vaculada, ó Senhor apareceu. Aqui estão nossos devolos, cheios de fé e incendida, de conforto e esperança, ó Senhor apareceu. Viva Mãe de Deus e vossa, sempre grado, concebida, salve a virgem vaculada, ó Senhor apareceu. Viva Mãe de Deus e vossa, sempre grado, concebida, salve a virgem vaculada, ó Senhor apareceu. Aqui estão nossos devolos, cheios de fé e incendida, de conforto e esperança, ó Senhor apareceu. Viva Mãe de Deus e vossa, sempre grado, concebida, salve a virgem vaculada, ó Senhor apareceu. Viva Mãe de Deus e vossa, sempre grado, concebida, ó Senhor apareceu. Viva Nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva Nossa Senhora Viva Viva o Saqueiro Viva Agora nesse final Vós regi com água pente Abençoando a todos aqui presentes Paqueiros, cavaleiros Todos que estão aqui Podem receber a bênção Do nosso Deus Deus faz santíssimo Que abençoai e santificai todas as coisas Vos pedimos que vos digneis Abençoai e santificai esta água Assim como abençoai Que esta água com a tua graça Esteja abençoada Em nome do Pai e do Filho E do Espírito Santo Amém És água viva És vida nova És outro dia Muitas águas onde vem Me fazes renascer Me fazes reviver Eu quero uma Muitas águas onde vem És água viva Muitas águas onde vem Muitas águas onde vem És a tua vida, meu Senhor E você tem uma fonte de amor E acredito nessa fonte de onde vem Você está em Deus, você está em Deus E Deus cumprir e por paz E eu vou em vida até quando eu vou Todos os maquetos vão acabar recebendo isso És água viva, é vida nova E todo dia me batiza outra vez Me faz envelhecer, me faz envelhecer Eu quero água dessas fontes de onde vem Eu quero água dessas fontes de onde vem És água viva, meu Senhor E tem uma fonte de amor E eu vou em vida nessa fonte de onde vem E vem de Deus, nós em Deus também és Deus E Deus cumprir e por paz um só E eu vou em vida até quando vem Eu quero água dessa fonte de onde vem Eu quero água dessas fontes de onde vem